Bom dia a todos e todas, quero dar início aqui a nossa audiência pública relacionada ao tema da fibromialgia. Eu vou acelerar um pouquinho aqui o início, eu espero mais um pouquinho, mas eu vou acelerar o início da audiência que a gente tem companheiros aqui que vieram de outros estados e tem voo marcado. Então a ideia é começar a audiência agora, estabelecer um teto aí até o meio-dia para que a gente possa aqui dar oportunidade aos profissionais, aos portadores de fibromialgia, falar um pouquinho relacionado ao tema, dos projetos que tramitam na casa, aquilo que já foi aprovado, aquilo que ainda pode ser aprovado, beneficiando esse tema. Então eu queria aqui já iniciar o nosso trabalho, primeiro me apresentando, sou o deputado Vitor Júnior, vice-presidente da Comissão de Saúde dessa casa, onde, ao lado do presidente Tandi... Bom dia, senhores e senhoras, eu quero primeiramente agradecer a Deus. Relacionado à saúde pública no estado do Rio de Janeiro, aquilo que a gente precisa avançar, aquilo que nós precisamos melhorar, mas acima de tudo estabelecendo um diálogo permanente com os profissionais e os pacientes que necessitam de um bom funcionamento do sistema único de saúde em nosso estado. Então eu queria começar aqui a nossa composição de mesa, convidando a Cristina Pena, que é coordenadora de doenças raras da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Cristina, eu queria te convidar aqui para fazer parte da mesa, uma salva de palmas para a Cristina. Convidar também os três representantes da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que é a doutora Carla, a doutora Morgana e o doutor Carlos Augusto, queria pedir aos três que fizessem parte aqui também da nossa mesa. Convidar também a doutora Karine Cardoso, que também está aqui presente, por favor, a doutora Karine, se quiser fazer parte aqui também ao nosso lado. E mais do que justo também, convidar aqui um portador de fibromialgia, eu queria convidar a Camila, que também representa muito bem a causa, além de portadora, é uma referência aí na área. Ele chegou metendo o pé na porta. Camila, eu vou te pedir para você sentar aqui, o maior cliente da polícia somos nós. E também aos companheiros e companheiras que participam também dessa audiência, que participam de forma online, que ao longo da audiência a gente vai aí identificando e apresentando para que possamos dar oportunidade a todos de fala. O objetivo é abrir uma fala para todos os membros da mesa, que cada um vai ter aqui um tempo, para explorar a sua avaliação. Graças a Deus, pegaram dois tonéis de drogas, foi muito bom, muito maravilhoso. Mas vejo hoje, a importância hoje, coronel, o senhor que é a maior patente aqui, a importância de nós darmos a resposta aos nossos colegas. Assisti de perto o quanto está difícil hoje a questão de ser policial hoje no Estado do Rio de Janeiro. Como sempre todos nós aqui, e alguns outros deputados, nós falamos sempre, eu pedi muito até nesse meu vídeo que eu fiz hoje, que esse vídeo chegue ao Supremo Tribunal Federal, para que eles possam ver a realidade que os nossos policiais enfrentam hoje. A dificuldade hoje para entrar uma viatura pequena, era impossível o caveirão entrar. Os caras fizeram um esquema que só passa um pneu só, apenas um pneu, e tem que passar devagar com alguém olhando, ou seja, muito difícil para poder entrar. E aí, como nós temos hoje, os carros blindados, os caveirões, para facilitar e não fazer com que os nossos colegas sejam alvejados, mas, infelizmente, eles vêm dificultando. Então, nós temos que dificultar a vida desses caras. Então, essa DPF-635 é uma vergonha hoje aí. Essa questão das câmeras é outra vergonha que nós enfrentamos, e que nós estamos perdendo os nossos policiais, que são verdadeiros heróis. Então, nós temos aqui vários colegas nossos que tiveram por muito tempo, mas viveram uma polícia, alguns viveram uma polícia bem diferente do que nós estamos vivendo hoje. Era uma polícia muito melhor. Era uma polícia que podia realmente atuar, trabalhar, e hoje o que os senhores que estão na ativa enfrentam é surreal. É uma luta contra os traficantes, é uma luta contra o sistema, é uma luta contra praticamente todos. A sociedade, muitas das vezes, ao invés de nos proteger, elas vêm contra a gente, mas depois elas próprias pagam um preço altíssimo. Como eu tenho tido relatos de pais, pedindo, pelo amor de Deus, para que continue atuando, para que possa chegar um transporte escolar, para que possa chegar a coleta de lixo, para que possa sair da sua casa com dignidade, seu carro. São casas maravilhosas. Então, assim, é o momento da gente tentar reparar o que foi feito de injustiça com todos esses colegas. E hoje o tema, os senhores estão cientes, é o CFS 9298, onde nossos colegas, por merecimento, por meritocracia, estudaram, lutaram para poder avançar, e infelizmente, quando caiu o intertício, se estiver errado, depois se pode me corrigir, eles foram preteridos. E o CFC 2006 com o mesmo problema também. Então é hora da gente tentar reparar isso. Eu sei que muitos deles estão em casa, até entendo, mas a reparação tem que ser independente disso. A gente tem que lembrar a etapa que cada homem e mulher pagaram ao longo desses anos. Então é uma resposta que nós precisamos dar a eles. Muitos deles, como eles vão falar aqui, já perderam suas vidas. Nós entramos, logo no mandato passado, com uma indicação parlamentar, pedindo para que fosse feito esse reparado, essa injustiça, logo depois o capitão Paulo Teixeira entrou com um projeto de lei autorizativo, infelizmente nós não podemos fazer um projeto de lei direto, porque caiu no vice de iniciativa, que isso tem partido executivo. Então, hoje, o senhor aqui, coronel, está representando, bastante demais, representando o executivo do Estado, o nosso governador. Então, hoje, essa audiência, qual a ideia? É dar voz a todos vocês, para que vocês possam falar direto com a Polícia Militar, com cada um aqui, para que cada um possa responder. E que a gente possa sair daqui com uma solução. Eu acho que, eu acho não, é um dever, tenho certeza, que é um dever nosso. Hoje, os senhores estão vestindo a farda. Eu não visto mais, BNH não veste mais, mas nós não esquecemos de onde nós viemos e a obrigação que nós temos. Tudo que nós enfrentamos ao longo dos anos que eu fiquei. Fiquei pouco tempo, meu amigo ficou muito mais, eu saí logo a logo com menos de oito anos de polícia, fui eleito como vereador, e sempre jurei que iria defender a nossa corporação com muito carinho, com muito amor, onde eu peço desculpas aos nossos companheiros, a todos. Quando fala, principalmente, dos reformados, a questão da GRAM, que é uma coisa que eu continuarei lutando. E ninguém pode falar isso aqui de mim. Não tem ninguém que possa falar isso de mim. Nenhuma. Na 9537, eu era presidente da Comissão de Emendas e Vetos, e quem estava aqui, o Felipe estava aqui, eu dei pela derrubada do veto do governador, mesmo sendo o governo, mas o que eu falei para o governador, não esqueci de onde eu vim, eu não esqueci o que eu passei, e eu vou sempre lutar pelos meus companheiros. Então, eu passo agora a palavra para os meus companheiros aqui, passar para o Felipe, que é o vice-presidente da Comissão de Segurança, agradecer até ele, por eu estar hoje aqui até presidindo a sessão, era ele que tinha que estar presidindo, mas nós estamos aqui no intuito único, e por eu estar debruçado em cima dessa questão, ele falou, não, Marcelo, pode presidir lá, e a gente aqui não tem vaidade, a gente tem um objetivo, e o objetivo é ajudar cada um dos senhores e das senhoras. Muito obrigado, deputado Marcelo Dino. Bom dia a todos. Para mim é um motivo de orgulho estar com tantas presenças ilustres aqui da nossa Polícia Militar. Eu não sou oriundo da Polícia, mas uma das bandeiras que eu apoiei, desde o meu primeiro mandato, foi a segurança pública. Conheço pessoas na corporação, pessoas já de carreira, e eu me sinto no se dever de ser uma das vozes para representar os seus interesses aqui, representar a Polícia Militar aqui. Claro, tem pessoas, como o próprio Marcelo Dino, que já são, que foram da corporação, podem falar com muito mais propriedade, mas acho que nessas horas a gente precisa unir esforços, unir votos, unir pessoas que têm os mesmos valores, têm os mesmos princípios, e defendam as mesmas causas. Injustiças não podem ser aceitas, a gente não está em uma casa onde se votam, onde a população tem que ter a sua voz respeitada, estamos em uma democracia representativa, e eu estou aqui para colocar toda a minha disposição, todo o meu esforço em reparar essas injustiças. Aqui vocês têm um aliado, e pode ter certeza que junto ao deputado Marcelo Dino e aos outros componentes dessa comissão, nós iremos lutar para que vocês sejam verdadeiramente respeitados e suas vozes sejam ouvidas. O presidente dessa comissão, o deputado Márcio Galberto, nos falou hoje pelo grupo de WhatsApp que amanhã teremos uma audiência com o governador para tratarmos de assuntos pertinentes a vocês. E eu espero que a gente saia de lá com garantias, com vitórias, que vocês sejam respeitados verdadeiramente não só pelo poder legislativo, mas também perante a população. Eu vou passar a palavra para a deputada Índia Amelal para lá fazer suas considerações, mas contem comigo. Deus abençoe vocês. Deixa eu só fazer antes passar aqui, falar que a Índia é a outra parte que nos representa que é o que mais sofre, que é a família do policial. E a Índia é a esposa de um policial, policial penal, não deixa de ser policial, eu sempre falo que o vagabundo passa na nossa morra para se vir e depois mora com eles, e os caras sofrem muito, vivem num pavio de pólvora, é uma grande realidade, eu tenho um colega que trabalha comigo que é policial penal, ele fala a realidade que eles vivem. Então, assim, a Índia hoje acho que representa muito bem a questão das famílias, Índia. Eu sei que cada mulher sente, mães, esposas, então, está com a palavra aí a nossa amiga. Bom dia para todos. Primeira vez que eu estou no assunto, não fui do mandato passado, então, tudo que é relacionado à segurança pública, eu estou entrando e eu não quero saber, não peço permissão, já chego falando, estou sentando, porque, como o Felipe falou, injustiças não acontecerão. Então, eu peço desculpa para vocês, porque eu tenho vergonha do que acontece e vocês podem ter certeza que depender da gente, a gente vai lutar, a represália vai chegar, todo mundo aqui sabe disso, todo mundo já tomou represália pelo lutar pelo que é certo e a gente vai tentar fazer. Meu marido, como ele falou, é policial penal, mas a minha família é de policial militar, os meus amigos são de polícia civil, estou muito bem rodeada, graças a Deus, de pessoas da segurança pública, então eu quero falar só para os senhores, confiem na gente, ninguém aqui está abaixando a cabeça, o problema é que o sistema é difícil, a política é difícil, mas aqui a gente tem dois integrantes da polícia militar, fora o Márcio Gualberto também é polícia, então assim, ninguém aqui está para jogar para o público, até porque eu nem tenho paciência, nem tenho para isso, acho que quem me conhece sabe disso, ninguém aqui quer jogar para o público, então vocês podem ter certeza que essa audiência, muita gente vai entender o que está acontecendo, eu sou uma que eu vou entender, os dois policiais estavam me explicando ali o que era e a gente vai para cima, igual a gente fez, os que foram excluídos, que a gente não gosta dessa palavra, que vai ser nossa audiência amanhã, a gente conseguiu em uma semana movimentar para marcar a audiência para saber o que vai ser feito ou não vai ser, então vocês podem ter certeza que não vai ser uma audiência à toa, vocês não estão perdendo o tempo de vocês, então eu vou agradecer por vocês confiarem na gente, obrigado. Passa a palavra agora para o meu companheiro de farda, 7,2 milhões aí, Carlinho BNH. Bom dia, bom dia a todos, a todas, cumprimentar aqui o Dino, Felipe aqui, a Índia, a Armelal, cumprimentar os oficiais aqui na Polícia Militar que se encontra, todos os reformados, fico muito feliz de estar aqui no meio da minha família, a gente desde quando assumiu o mandato aqui, não teve um dia nessa casa aqui que a gente não discutiu ou não lutou pela segurança pública do nosso Estado e principalmente pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelas forças de segurança que tanto sofre, como o Dino foi muito feliz, já falou da dificuldade que a gente passa no nosso Estado, tanto de violência que nós vivemos no dia a dia e se a gente não tiver o respaldo aqui do governo do Estado, não tiver o respaldo aqui dessa Casa Legislativa, se a gente não tiver a Força do Poder Público ao lado da Polícia Militar, da Força de Segurança, infelizmente nós vamos estar órfãos, porque está muito difícil viver no Estado do Rio de Janeiro da forma como está acontecendo essa semana, no final de semana agora, Felipe, eu tive um fato, aconteceu lá na minha região com o meu filho, estava dentro do carro, infelizmente, três elementos de moto, parou do lado e deu tiro para dentro do carro que estava meu filho, acertou o irmão dele, minha ex-mulher, acertou o irmão dele com uma criança de oito anos de idade, um tiro na mão, com a outra criança, a prima dele, acertou a outra criança de quatro anos de idade, tomou um tiro no braço e a tia dele tomou um tiro na barriga, simplesmente os caras pararam de lado, do lado do carro sem identificar quem estava dentro, fizeram os disparos e depois, quando ela acendeu a luz interna e gritou que era criança que estava indo para a igreja, eles pararam de atirar, as motos seguiram e mais à frente, ainda mataram um menino mais à frente, esse é o estado que nós estamos vivendo, é o momento que a gente está vivendo, então, quero dizer que, independente se a gente está fardado na rua, se está reformado, a mesma bala que fura o dativo, ele fura o reformado também, então, por isso que a gente tem que brigar aqui, tanto pelo dativo como pelo reformado, e a gente aqui não cansa de estar se reunindo com o governador para estar falando desse carinho, de estar defendendo a polícia militar o tempo inteiro, a gente não pode ficar com medo desse momento político, seja com o governo federal, seja com os ministros que definem, entendem, a segurança pública enxerga de uma forma diferente, enfraquece, acaba enfraquecendo, tirando um pouco a autoridade da gente que faz com que a lei seja cumprida, então, a gente não tem que ter medo disso, mas a gente precisa que ter um governo executivo que nos defenda, um comando geral também que fique à frente da nossa tropa e nos dê segurança para poder executar o serviço da melhor forma. Eu recebi até o sargento Aldelano, o subtenente Aldelano, tive a honra de trabalhar com ele, eu tenho 24 anos de polícia militar, hombrei 17 anos na polícia, trabalhei, sou gatiano, foram 16 anos no GAT, então, eu conheço muito bem a rua, sei a dificuldade da rua e sei o que vocês almejam, sei o sofrimento que é estar lutando pelo direito, que é direito, quando se fala em direito, não tem que ter discussão, tem que ser adquirido e pronto. Então, eu sei essa dificuldade de vocês, conversei com o Delano e falei com o Delano que vocês precisavam ter voz, então, a gente precisa que vocês aqui municiem a gente cada vez mais de informação, eu estou sentando com o Dino aqui como eu conversei com o Delano, peguei algumas coisas, tem uma reunião marcada com o governador, com o governo, amanhã, a gente está debatendo algumas coisas sobre a comissão mista, que alguns policiais foram excluídos injustamente, que a gente está tocando aqui, um debate que a gente está levando à frente sobre o hospital da Polícia Militar na Baixada Fluminense para atender a parte do interior da Baixada que tem dificuldade na parte da saúde, então, a gente vai tratar isso tudo com o governador e vamos levar essa pauta aqui também para falar com o governador para ver o que a gente consegue decidir, o que a gente consegue avançar. Quero deixar bem claro para vocês aqui que o nosso gabinete aqui está disponível à disposição, a comissão está à disposição, está de portas abertas para ouvir vocês e a gente está do lado de vocês para que o erro seja reparado, para que o direito de vocês seja preservado e vocês podem ter certeza absoluta que tudo que for dito aqui nós vamos estar levando à frente passando essa informação para vocês e não vai ser simplesmente uma audiência pública que a gente vai falar, vai perder tempo e cada um vai perder o tempo aqui amanhã inteira para falar, para apresentar, para apresentar fatos e não vai acontecer nada. A gente vai cobrar para que o governador também se posicione, para que a polícia militar se posicione também, até porque tem representantes da polícia aqui que está imbuído, está dentro do problema, está dentro dessa situação, desse processo. Eu tenho certeza que a gente vai ter resposta mais à frente, bom dia a todos aí, obrigado. Obrigado, Carlinhos M.N.H., deputado bem atuante nessa questão da segurança pública, é sempre bom que estávamos falando naquele dia quando nós estávamos falando da comissão mista, que precisamos dar uma resposta quando nós estávamos na reunião, todos os quatro aqui estavam presentes e todos nós fomos enfáticos em falar da questão das audiências públicas. eu tenho visto os colegas aí, principalmente esses camisas azul aí, virem brigar constantemente, eu acho que a gente tem que falar, dar uma resposta, ou sim ou não para os nossos colegas. Não somente nesse assunto, todos os outros. E assim, quando eu olho os oficiais aqui, tem gente que fala que às vezes nós só brigamos pelos prazos, mas eu conversei antes do coronel Henrique sair, eu falei com ele a questão do sucatão, que querem mexer na questão do sucatão, o coronel já não afeta em nada, mas o tenente coronel, major, capitão, tenente, infelizmente, são afetados se mexerem na questão do sucatão. Então, eu falei com ele, ele falou, poxa deputado, você sabe, eu falei, coronel, Deus me deu uma caneta para lutar, porque nós não podemos fazer muitas coisas é de competência do executivo. Vou ler para vocês aqui a Constituição Estadual, que fala exatamente sobre um pouco dessa questão. Então, a gente não tem como, muitas das vezes, mas nos dá a possibilidade de chegar até ao comandante, ao governador, para poder realmente reparar essas covardias, porque hoje, já estou um tempo afastado da polícia, eu vi hoje que está bem mais difícil do que do passado, muito mais difícil. Então, o reconhecimento tem que vir. em relação ao salário, os grandes avanços das polícias vieram no mandato passado, nesse agora nós não conseguimos avançar nada ainda, então nós precisamos avançar, a questão da escala, que muita gente fica de firula contando história, ou bem negar, mas somos nós, estamos aqui na guerra, então, hoje, a gente precisa dar condições aos nossos policiais, nossos policiais estão se suicidando, nossos policiais estão ficando, todo mundo conhece o código 851, a psiquiatria, então, quer dizer, é muito difícil hoje a vida que os nossos policiais estão vivendo, e a gente precisa hoje dar uma condição melhor ao pessoal que já são RR, e espero que a gente possa sair daqui com uma solução hoje. E aí, vamos ver como é que a gente vai fazer agora, vocês preferem o quê? Vocês falarem primeiro ou a gente escuta primeiro os oficiais falarem? O que vocês acham? Vou deixar vocês tocarem essa reunião aqui, eu acho importante. Ninguém fez inscrição ainda não, né? Vamos deixar os oficiais falarem? Então, quem vai ser o primeiro a falar, coronel? O senhor que fala? Pode ser? Leva o microfone ali, peraí. Aí o senhor vai falar do CFC... Praticamente, é quase a mesma coisa, CFC 9298 e o CFS, né? Porque todos eles foram preteridos em anos diferentes, mas foram preteridos. Quem é do CFC 2006? Tem alguém aqui? 2006 não tem ninguém? Então, só 9298, né? Mas, se eu puder responder pelos dois, eu fico muito grato, tá, coronel? É. E agradecer a sua estada aqui. Bom dia a todos. Só salientando que... Posso continuar? Pode, pode. Só salientando que eu estou agora na condição de diretor-geral de pessoal, então, a gente está se familiarizando ainda com todas essas demandas que estão sendo apresentadas. Temos oficiais aqui na mesa que já tem algum tempo também estudando o caso, para a gente poder apresentar dentro daquilo que nos foi passado pelos policiais. Já tem sempre passado algum tempo, né? Algumas demandas já estão... São novas também, estão sendo apresentadas e juntadas, para que a gente possa fazer um trabalho e apresentar o nosso novo secretário de Polícia Militar. O senhor também estava na posse dele, nós apresentados naquele dia. Para que a gente possa também se posicionar. porque a gente tem que, de certa forma, ao receber a demanda, tentar, até como forma de ajudar, dar um embasamento suficiente para que isso prossiga. Porque, se a gente não fizer esse trabalho, pode, em algum momento, um hiato levar por água abaixo o pleito. Então, a gente está estudando, está avaliando. Ouvir aqui, pessoalmente, os policiais é interessante, porque, às vezes, é um detalhe, alguma coisa que escapou, que possa ser passado para a gente aqui também, para toda a nossa equipe. E a nossa ideia aqui é ajudar. Toca isso aí para mim. Pessoal quer subir? Tem gente lá querendo subir? Vem para mim aí, por favor. Então, coronel, a gente, na realidade, eu sei que o coronel Menezes assumiu agora, automaticamente nós sabemos como funciona, todos aqui sabem como funciona, troca todo mundo. E é um outro pensamento, uma forma de pensar. eu espero que a gente possa avançar bastante. O coronel Menezes, eu conheço ele desde capitão, sei que ele é um cara bem flexível. O coronel Henrique era muito difícil, sou sincero, isso é unânime aqui. Todo mundo sabe que ele era um cara muito, de difícil acesso, de difícil, uma resposta positiva. E a gente, hoje, a expectativa é exatamente que o coronel Menezes possa nos ajudar, ajudar os nossos companheiros, e ajudar a população. Porque, quando nós temos um servidor satisfeito, automaticamente quem ganha é a sociedade. Então, assim, nós mandamos, eu fiz questão, quando eu solicitei essa audiência pública, eu fiz questão de mandar e falar qual era o assunto, mas, como o prazo está pequeno, a gente, vamos tocar do jeito que dá, mas, se a gente não sair com uma solução, a gente vai ter uma reunião quinta, amanhã, com a Casa Civil, o governador também vai estar junto, vou estar levando também essa questão, vamos estar levando, quero dizer aqui que não sou eu, somos nós, porque o intuito aqui é o único, ajudar os nossos companheiros, mas, independente disso, nós vamos fazer essa audiência aqui, e vamos passar para, depois do senhor, tem algum outro tenente coronel que querem falar? Então, vamos dar voz, então, agora, aos nossos companheiros, pode ser? Tranquilo? Sim, é importante. E aí, conforme a cada pergunta, questionamento de cada um, aí, dentro da sua área, cada um possa estar respondendo, que aqui tem o chefe na sessão de promoção, é o tenente coronel Glauco, e tem outros aqui também que tem dentro das suas funções, então, vamos lá. O senhor Carlos Henrique Ivante, como é que está, doutor, tudo bem? O primeiro, 0-1, é o sorteado. Então, o senhor, conheço o senhor numa luta muito grande, quero enaltecer o seu trabalho aqui, tive o prazer de ver a luta que o senhor travou para rever uma injustiça que a Polícia Militar cometeu com o seu Rubens... Nilson, Nilson Gomes. Nilson, seu Nilson Gomes, há 30... Quantos anos? 37 anos afastado. 37 anos afastado da polícia, o senhor conseguiu fazer com que ele voltasse, você vê que ele já com uma certa idade, mas o senhor conseguiu reparar, então, parabéns pelo seu trabalho, Deus lhe abençoe, e a palavra é sua. Bom, excelentíssimo senhor deputado Marcelo Lino, na pessoa de quem eu cumprimento os demais deputados que acompanham a mesa, oficiais da Polícia Militar, companheiros que aqui estão presentes, primeiro eu vou fazer uma breve apresentação minha, eu sou praça de 1983, ingressei na Polícia Militar em 19 de maio de 83, 39 mil, fiquei apenas 10 anos, 11 anos na carreira, até que eu fui alvejado, numa troca de tiros e fui reformado, e após ser reformado, tive o privilégio de poder estudar, me tornei advogado, e há 25 anos eu advogo, militando na área do direito administrativo, reintegrando policiais, atuando combativamente nessa seara. Sou riundo também do CFS 92, não evoluí na carreira, haja vista aí a minha reforma antecipada, e já venho lutando com isso, com algumas ações ajuizadas, com êxito nessas ações em primeira instância para que fosse cumprida da Lei 9482, mas reformada na turma recursal, julgando improcedente a ação, porque a lei é autorizativa, então, ela não é impositiva, depende de regulamentação do Poder Executivo. Bom, eu fiz uma solicitação ao Poder Executivo no dia 3 de fevereiro de 2022, e foi aberto um SEI, e nessa minha petição, entre outras falas minhas aqui, a fundamentação, eu solicito, eu solicito ao senhor governador, através da Casa Civil, que fosse levado esse caso do CFS 92, barra 98, até a Comissão de Conciliação de Conflitos, a CASC. Eu já estive aqui numa outra oportunidade, comentei sobre isso, e, para minha surpresa, na oportunidade anterior, alguns deputados não conheciam, e alguns também oficiais da Polícia Militar não conheciam a CASC. É o decreto 45.590 de 4 de março de 2016, vigente até agora. E diz assim, só para a introdução, o presente decreto aplica-se à Câmara Administrativa de Solução e Litígio, CASC, a ser instituída com o fim de promover a obtenção de soluções consensuais em questões e litígios que envolvam órgãos e entidades da administração pública estadual, direta e indireta. E assim ele prossegue. O que significa isso? A Procuradoria tem um grupo de trabalho que fica ocioso. Então, nós temos grandes demandas sendo ajuizadas, demandas repetitivas que acabam sobrecarregando o Tribunal de Justiça, acaba sobrecarregando a própria Procuradoria. Há exemplo, a GRAM, que não é o assunto principal aqui, mas o meu escritório ajuizou mais de 400 ações voltadas para esse fim, quando poderia ter sido levada até a CASC e ali ter feito uma comissão e ali ter sido solucionada. O assunto principal, promoção, ressarcimento de preterição dos companheiros, pode ser levada à CASC. É montada uma comissão, uma comissão dos interessados, a representação dessa CASA legislativa, a representação da OAB através de uma advogada, a representação da própria Polícia Militar, interessada no fato, e ali chegar a um denominador comum, ou sim, ou não. Esse é o meu pedido feito em 2022. E eu, ao final dessa fala, senhor deputado, eu pretendo entregar à vossa excelência uma solicitação com a cópia desse SEI, que eu tive a curiosidade de olhar ele ontem à noite, ele está parado, desde 2023, na CASA Civil, sem andamento, ou seja, sem interesse. E aí acabam as demandas sendo ajuizadas, 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 e acaba sobrecarregando a todo mundo. A própria Polícia Militar tem assessoria jurídica lá, e acaba o assessor jurídico também sendo sobrecarregado, porque tem que prestar as informações, quando, de repente, poderíamos estar resolvendo isso sentados em uma mesa de conciliação, que a proposta do decreto é exatamente essa. Então, grandes conflitos, grandes demandas que envolvem essa situação e outras que nós temos devem ser levadas à CASC, para que lá seja debatido. É o local pronto para isso, não precisa levar imediatamente para o judiciário. E ali você pode, sei lá, abrir mão de um atrasado, abrir mão de alguma coisa, ceder um pouquinho daqui, ceder um pouquinho dali e negociar uma solução. Como a comissão mista foi feita. É, se vossa excelência permitir, a comissão mista eu também participei dela, mas o que acontece? Inclusive, eu vou até de primeira mão aqui, eu estou ingressando comandante de segurança em face dos responsáveis pela comissão mista, por quê? na portaria que a Polícia Militar além da lei do decreto, a portaria que a Polícia Militar fez, dizia que nós teríamos a publicidade, que é uma coisa que não precisava nem publicar em portaria. E eu, advogado, tenho acesso ao SEI, mas não tenho acesso às peças, nem aos despachos, nem não tem para onde você pedir solicitar uma senha de acesso. Nós cobramos muito eles isso aí na última audiência, de fazer isso. Cadê a publicidade? Aí começa um ato já nulo, de pleno direito, já ferindo a publicidade. Então, é preciso rever tudo isso. Então, a minha proposta, senhor deputado, que, após a minha fala aqui, após ser intumulto, eu vou pedir que os companheiros que tiverem interesse e queiram assinar aqui esse requerimento, nós vamos lhe entregar em mãos um requerimento onde eu solicito que esse SEI que foi aberto lá, com esse pedido, para que a CASC seja acionada, para que essa demanda do CFS, das promoções, sejam levadas até lá e lá seja debatido tecnicamente e a viabilidade, não só jurídica, mas financeira para isso, seja levada a um órgão competente, com o apoio de vossas excelências, para que lá o governador possa ser, de fato, informado sobre isso, sobre a possibilidade. Porque fica uma questão, temos algum assessor jurídico aqui da Polícia Militar? O senhor? Prazer, Coronel, tudo bem? Então, assim, é preciso que o assessor jurídico leve isso lá, porque acaba, eu conheço as demais demandas lá da assessoria jurídica, são muitas, só do meu escritório deve ter mais de 2 mil lá, então, sobrecarrega realmente. Mas, a minha palavra sobre o CFS 92 barra 98 é exatamente essa, a possibilidade de nós, ainda que não vamos ter condições, talvez, companheiros, de sair daqui com uma resposta, até porque não depende especificamente do Poder Legislativo, depende do Poder Executivo, a mensagem vai ser entregue a ele. Mas, se nós sairmos daqui com uma possibilidade de formar uma comissão, e essa comissão está lá, sendo recepcionada pela Procuradoria, que é quem pode levar essa informação, de fato, até o Governador, para que sensibilize ele, não na sensibilidade emocional dele, mas sensibilize ele no bolso, dizendo, é melhor fechar um acordo, é melhor fazer um acordo, é melhor fazer por esse caminho. E, encerrando a minha fala, senhor deputado, eu sei que tem muita gente a falar aqui, eu quero pedir permissão apenas para fazer uma sugestão a essa casa. um requerimento simples ao novo comandante, ao novo secretário de Polícia Militar, para que, se possível, ele informe a esta casa o quantitativo de oficiais, principalmente os coronéis, foram requisitados para retornar à ativa durante a gestão dele. Por que eu faço isso? Essa pergunta. Porque nós também estamos brigando, lutando juridicamente, pela gratificação chamada GRAM. que é Prolabore Facendo. E vários oficiais que são do meu conhecimento, e praças também, que foram chamados, muito mais praças do que oficiais. Mas eu quero dizer que aqueles que foram chamados para retornar, convocados, reconvocados, retornaram à ativa e ali permaneceram por algum tempo, ao passarem novamente para a reserva remunerada, para a inatividade, eles puderam fazer a opção do posto acima ou da GRAM. Então, os subtenentes que vão para a reserva com a GRAM ganham R$ 21 mil bruto. E um segundo tenente, um subtenente com provente de segundo tenente ganham R$ 11 mil. É uma disparidade. Então, eu quero saber se essa casa tem interesse de requisitar essa informação ao nosso novo secretário, porque o anterior realmente não ia prestar essa informação, para que ele informe quantos foram, porque eu não estou vendo o movimento de coronéis da reserva, sobre a GRAM, apenas de outros oficiais, de postos mais abaixo e principalmente das praças. Agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição dessa casa e dos companheiros. Obrigado, doutor Carlos. Quando o senhor fala, eu acho que a gente, hoje, aqui presidindo a sessão, e perguntar aos meus colegas se eles concordam, que esse requerimento saia pela Comissão de Segurança, até que vai ter mais força, não sei se vocês concordam, Índia concorda? Sim. Felipe, também, BNH, aí depois o senhor nos passa e a gente faz esse requerimento, pediu o Câmara aí para poder ver aí, para a gente poder realmente sair pela comissão, que aqui é aquilo que eu falei, meu irmão, aqui não é o BNH, não é o Marcelo, não é o Felipe, somos nós juntos para poder lutar pelos nossos companheiros. Tá bom, obrigado. Próximo, o senhor Luiz Rafael Paura. Quer falar daqui? Microfone, cadê o microfone? Está aqui. Pode falar aqui da frente, pode vir aqui na frente. excelentíssimo senhor presidente, Marcelo Dino, a quem eu cumprimento a mesa hoje aqui, senhor coronel, Paulo Roberto, a quem eu cumprimento todos os oficiais e policiais militares aqui. eu vou tentar resumir para os mais novos, os oficiais mais novos, o que foi o CFS 92. Nós tivemos uma sindicância que tem um parecer... pode falar aqui da frente, não tem problema não. Fala aqui da frente. Vou aqui do lado. então o CFS 92, ele teve uma coincidência de redação, né? E nessa sindicância que foi feita, no parecer 0,6 de 97, bota aqui, eu só vou falar a parte principal, frisa que a sindicância instaurada à época não apontou responsável pela suposta quebra de sigilo. Mesmo assim, a polícia continuou com a anulação parcial do concurso. Ou ela anulava o concurso todo, não só a parte da redação, porque, supostamente, se houve fraude, seriam os primeiros colocados que estavam sendo corrigidas as redações. não seria o pessoal que estava mais atrás que cometeu essa inflação. E não foi nada apurado. Se não foi apurado, segue-se o concurso. Desculpe, eu não tenho me apresentado, o Canadá. E trabalhei 10 anos CRSP, hoje DRSP, com edital, com concurso, e a gente tem um pouquinho de propriedade para falar sobre o concurso. 10 anos trabalhando ali. Então, não foi anulado o concurso todo. E o pessoal se sentiu prejudicado e começaram a ingressar na justiça por liminar. Feito isso, já depois da segunda redação, o coronel do Brasil, ele resolveu acertar toda a situação. ou seja, em 98, ele ditou o novo concurso, igual, 8,4 e 9,2 só faria a redação. E o 98, normal, que também hoje é prejudicado, seguiria o concurso normal, e o pessoal, 9,2 e 8,4 só faria a redação, alcançou 5, acabou o problema todo. Porém, aí aumentou-se os equívocos. Por exemplo, começaram a turma em 98 por RG. E a gente vai ver lá nas notas, que tem gente com nota 6, que foi fazer em 2001, foi fazer em 2001, que deveria ter feito em 98, porque o concurso, ele é por nota no concurso, não pela graduação. Se o soldado tirou 8, ele vai na frente do cabo. Ele não vai depois. Então, ele foi lá em 2001, só aí ele já está sendo preteriano. Pois bem, e assim foi feito no decorrer. E resolveram a situação de 84 toda, depois de 14 anos. Depois de 14 anos, se resolveu a situação de 84, porque até então a discussão era só o 92. A fraude era só o 92. E ressuscitaram lá o 84. Direito deles? Direito deles, prosseguiram. Isso foi em 98. Coronel do Brasil. Tem o parecer dele. Então, aí, seguiram a carreira normal. Quem tinha CFS, quem tinha tudo, foi seguindo sua carreira, fez o QOA, e chegou ao ápice da sua carreira, alguns majores, outros tenentes, de acordo, que cumpria a exigência para... E com 92, simplesmente, retroagiram a turma de 94, a qual não deveria nem existir. Ou seja, deveria existir como ano de curso, não como turma, porque só existe duas turmas nesse concurso 92, A1 e A2, que eram 344 vagas, se não me falha a memória. Então, só deveria existir, então, todo mundo teria que ser retroagido, para onde? CFS 92, 2. Todas as datas de promoções, CFS 92, 2. E não 94. Mas, para piorar a situação, a gente vê aqui que alguns policiais, aí eu já vou falar um caso bem pessoal, porque aí, da minha situação, eu conheço. Eu, com média 6,75, peço retroatividade, sou 44 mil. Me negaram a retroatividade. Uma pessoa, um outro policial, 46 mil, faz em 99 o curso, ou 98, não lembro agora a data, com a média 6,75, porém, é retroagido a data. E o meu, botou no meu, no meu requerimento, bota, esgotado a esfera administrativa, ou seja, 44 não pode pedir ressarcimento e preterição, mas o 46 que fez lá em 98, e eu fiz o meu curso por liminar em 94. O 46 fez em 99, pode pedir a retroatividade. os direitos não foram iguais, não foi igual. E, logo depois, em 2012, aí vem o, a gente chama, tiro no pé, na instituição, eu acho que aqui, a administração deu um tiro na cabeça. O que ela me faz? Faz um decreto de ressarcimento de preterição e reformulando a lei, deixa eu ver aqui, decreto 43, só está ruim para mim, deixa eu ver, na publicação do boletim é melhor. 43, 455, de 2012. E o que que esse decreto serviu? Pagem, o presidente, aqui, ele serviu para isso aqui, vou só ler o artigo 5, o boletim, 8 de fevereiro de 2012, ele bota aqui, artigo 4, para as promoções de graduação do segundo sargento da Polícia Militar da QM 0, combatente, regida pelo decreto de promoção nosso, organiza o quadro apenas de acesso por antiguidade, limitando o quantitativo para a organização, referindo, o quadro será efetivo previsto para a graduação do terceiro sargento, exclusivamente para a promoção de 13 de maio de 2012. E o que que acontece isso aqui? Só favoreceu ao CFS 2006, excluíram o 98 e o 2012. Aí é onde eu chamo o tiro na cabeça. Os policiais e bombeiros militares de qualquer graduação, com exceção do subtenente, não pôde pedir retroatividade, não pôde pedir ressarcimento de preterição, ou essa graduação não pertence mais à Polícia Militar, ou é uma tremenda injustiça. Mais uma preterição dentro da reformulação do decreto de promoção por tempo de serviço. E o próprio decreto, na sua origem, em 1996, ele diz aqui, que, de igual modo, de igual forma, não prejudicará aqueles que concorrem à promoção através do quadro de acesso ou merecimento, pois o número de vaga continuará o mesmo. O próprio decreto de promoção por tempo de serviço diz que não pode prejudicar o sargento de carreira. E, mais uma outra coisa que foi suprimida, só quem podia acessar ao QA era o sargento oriundo do curso regular. Em determinado momento, a polícia também retirou isso, deu acesso a todos. Se tivesse que fazer um quadro separado, porque a polícia tem os quadros, o quadro do oficial QOC não vai se misturar com o QA. e por que no quadro de sargento combatente o tempo de serviço pode se misturar? É um grande erro. Ou faria um outro QM0 combatente tempo de serviço, criaria, ou iria acontecer isso aqui. Um momento iria ter a quebra de hierarquia, que são nossos pilares, hierarquia e disciplina. O cara era o meu cabo, se tornou o meu subtenente e eu ainda segundo sargento. Eu cursado e o cara tempo de serviço ultrapassando. Trabalhei com o chefe cardeal, lá já era primeiro sargento. Sabino me passou, Galhardo me passou, não foi? O senhor era chefe lá, foi chefe da sessão, foi adjunto e chefe depois na nossa sessão. E o que que aconteceu? os mais modernos ultrapassando os mais antigos. E tudo isso comprovado em boletim. Tem aqui, no meu requerimento, a própria polícia alega isso. Aqui, o boletim, se o senhor quiser anotar, 4 de fevereiro de 2014, eu pedi a retroatividade e a própria polícia alega que durante o período compreendido em 96 de 2012, os policiais militares promovidos por tempo de serviço ultrapassavam os mais antigos. Reconhecimento do erro. Então, não discordando do doutor Ivan, eu vejo que isso aqui, a gente pode lavar essa roupa dentro de casa. Podemos resolver igual o coronel do Brasil resolveu, sentar e organizar isso aqui. Nós não precisamos de lavar nossa roupa suja fora de casa, não. Nós poderíamos resolver isso aqui em casa, porque tem reconhecimento, o estatuto está em vigor, o estatuto diz direitos e deveres, um dos direitos qual é? Promoção, está lá na promoção e o ressarcimento de pertenção está no estatuto. e a lei de promoção de oficiais e praças já regula isso. Nós temos a solução dentro de casa e não estamos fazendo o dever de casa. Dentro da lei, não estão aqui pedindo favor, nem que faça nada errado, que deixe os outros para trás, se fosse assim, cada um estaria pedindo individualmente. Nós queremos a solução para todos, é direito de todos. Não é só do 46 mil que cursou em 99, vai lá, faz o requerimento, não vou fazer nenhum tipo de relação aqui, mas consegue e os demais não. Entendeu? então, presidente, por um momento, acho que é só. E se precisar de alguma documentação, alguma coisa que a gente possa sentar e discutir, eu vou mostrar vários equívocos de 92, começando das notas lá, que o pessoal, 52 mil era para fazer na frente do 19 mil, do 28 mil, e ficou para trás, enquanto o pessoal estava fazendo o QOA em 2001, os caras ainda estavam se formando, os colegas estavam se formando, sargento ainda, sem poder seguir a carreira. E, pessoalmente, eu sofri muito com isso. Ah, isso aqui, o vitirigo que eu tive, na cara, o senhor não chegou a pegar, já estava melhor. Por causa disso tudo. Foi um machincalhado. Pegaram, no 13º, Luiz, lembra, não é Luiz? Rebaixada lá, Luiz, no 13º, e o que fizeram? Me deram um pano e uma vassoura, porque era um sargento que exigia as coisas. O chefe trabalhou comigo, eu já estava, não é, mas, eu não era largar, por quê? Só vivia prejudicado. Entregar uma vassoura, porque agora eu era soldado. Então, a reparação aí não é dinheiro, não é estátua, não é nada, é só um reconhecimento e ainda mais agora no final de carreira. E esse nosso salário não vai ultrapassar da gente nem da nossa inspecionista que já estão também todas elas de idade. Aí vão falar custo isso, mas é um custo que já está devendo a gente há muito tempo. E, na própria lei, o que nós fizemos ali? Se pode ou não pode, nós colocamos na lei que até abrir mão de um direito a gente abriria, mas aí vai de encontro qualquer outra coisa juridicamente que, de repente, não possa se fazer. Mas, até isso, a gente pensando na situação do Estado. A gente botou... Não, pode deixar no decreto, não foi? Presidente, não foi isso? Nós botamos lá, o presidente acompanhou tudo, pensando também no Estado. mas o Estado jamais pensando no ser humano que passou a humilhação, que foi achincalhado. E nós temos isso na mão para resolver. Muito obrigado, Mundo. A ideia é exatamente essa, gente, é de poder fazer o quê? É dar voz a vocês para que vocês possam explicar melhor. Porque quem conhece a fundo e passou todo o problema foram os senhores e as senhoras. Então, assim, o Luiz colocou com grande propriedade Paúra, é um nome de guerra, subtenente, parceiro, e eu espero, coronel, que com todas essas informações agora, essa é a primeira audiência pública que nós estamos fazendo. Foram muitas lutas para aprovar o projeto de lei autorizativo e eu sempre fui muito correto com eles. Meu irmão, o projeto de lei, a indicação é uma forma de a gente estar começando a provocar o governo para que possamos realmente reparar essa injustiça. Próximo vai ser o primeiro sargento, Sérgio Depumuceno. não? Pois não. Só quer usar a palavra daqui a pouco, não? eu gostaria, é porque o decreto de 2009 na PM foi interpretado de uma forma e no governo não. Isso que o próprio falou, o governo que interpretou certo, o ato, ele era promovido o tempo de serviço e o pessoal de curso, o qual todos os arquivos são de curso, porque o próprio Valora e os demais aqui, nós éramos segundo sargento, aí o o eu era segundo sargento, né, aí comandava um cabo, só que o cabo era 33 mil, eu sou 40 mil, aí ele passou a terceiro sargento, o tempo de serviço, passou a segundo sargento, sem fazer prova, sem nada, sem concurso, passou a primeiro sargento e nós ficamos 10 anos na graduação, fiz vários requerimentos, 12 anos, 12 anos, isso, fiz vários requerimentos, quase saí preso da sessão de promoção, eu vou ser bem enfático, me perdoe aqui os coronéis presentes, porque os coronéis aqui não tem conhecimento de causa, não são culpa deles, entendeu? mas infelizmente nós temos alguns cânceres dentro da corporação, eu que o diga, não, desculpa, é uma agressão, eu que o diga, é, tem alguns cânceres, por quê? Porque um que saiu agora, era o chefe da sessão de promoção, coronel Renan, é por isso que ele nunca quis isso para frente, porque ele foi um dos responsáveis, tá, todos sabem aqui, o outro, eu não sei, coronel, o coronel agora está DGP, mais uma vez, subtenente Lúcio, se chama Coronel Pires, eu não sei se ele ainda está, ele é todo estropiado, estropiado é aquele que não, ele está como um, não sei se é TTC, ou como carro comissionado, aquilo ali, ele não prejudicou só as praças, não, aquele ali sempre prejudicou, oficiais, eu já presenciei oficiais de carreira, né, oficiais, da antiga Expo, querendo matar ele lá dentro, porque, só prejudica, já viu aquela pessoa que nasceu para prejudicar os outros? E, infelizmente, por falta de conhecimento, ele foi um cara que estudou, né, e interpretava de acordo com a conveniência dele, os coronéis comandantes-geral chamavam ele e ele dava as explicações convenientes para ele e o comandante-geral aceitava, entendeu? Então, o que o Paulo Gura falou é o que nós sentimos, dinheiro? Pô, eu estou com 61 anos, eu não vou ficar rico, daqui a pouco a gente está morrendo, mas nós fomos muito humilhados, fomos muito humilhados mesmo. Agora, por que essa interpretação do bombeiro é uma e da PM é outra? Entendeu? São as covardias, irmãos. Covardia. Eu vou falar para você uma coisa que, quando aconteceu, que o TJ determinou que os que os pais de filhos PCD não tivessem mais a a escala diferenciada, eu me lembro que num sábado eu liguei para o comandante da Polícia Militar e liguei para o comandante do bombeiro. O coronel do bombeiro prontamente falou vou matar no peito, vamos resolver o problema e infelizmente o coronel da Polícia Militar botou no boletim dia seguinte tirando todos eles. Eu fui até o governador na época, foi no mandato passado para reparar essa injustiça e graças a Deus conseguimos, falei com o governador, falei com o comandante, eu me lembro que foi num sábado, saiu na sexta-feira, no sábado, eu estava ligando cedo, estava em Araruama, lembro como hoje, e assim, eu não consigo entender o porquê disso, desculpa, mas os nossos coronéis, o nosso comandante tem que ter um pouco mais de posição, tem que matar um pouco mais no peito essas questões. Eu vejo muitas das vezes o bombeiro matando no peito muitas questões, hoje, por exemplo, os senhores podem ir com 30 anos, quem já tem o tempo, com 192,5 de grete, e foi uma luta que nós travamos aqui, os nossos comandantes aí com 150, que foi uma guerra quando nós tivemos lá, o doutor João está ali, conversando com cada conselheiro, até os reformados iam perder, infelizmente, a falta de sensibilidade, muitas das vezes, daqueles que têm a caneta na mão, você imagina um policial que toma um tiro, o entendimento do TCE de um, uma conselheira, que era 5%, então o cara tomou um tiro como soldado, vai com 5% só. Aí eu fiz questão de mostrar para ela, eu falei assim, conselheira, a senhora pode olhar aqui o meu contra-cheque? O maior ganho que eu tenho é a grete, a senhora vai tirar daquele que tomou um tiro e está sem uma perna, daquele que está em cima de uma cama, daquele que está em cima de uma cadeira, é uma injustiça. E aí nós fomos em cada conselheiro, não foi isso, doutor João? Fomos em cada conselheiro e conseguimos quebrar. Então hoje, o senhor pode ter certeza, o RQR não funciona agora tão fácil, não. Hoje não funciona da mesma forma, não, porque aqui tem deputados que vão estar defendendo, que vão dar voz e até porque é o nosso intuito. Não é porque o coronel Paulo Roberto sofreu muito no passado, chefe, que os nossos colegas hoje têm que sofrer, de forma alguma. Não é porque eu sofri, ou o meu amigo aqui, nós sofremos, que os nossos colegas têm que sofrer. Pelo contrário, nós temos a obrigação e o dever hoje de reparar essas injustiças. Mas pode ter certeza que nós estamos aqui exatamente para isso. Quando que no passado o policial tinha voz assim para poder falar? Quando que no passado o policial podia realmente vir aqui, sentar, falar e que o Bobe Aço voltava e ia preso? Mas hoje, essa comissão aqui está para defender todos os nossos policiais. Todos, sem exceção. Se eu ver a injustiça, leve até o nosso gabinete, que a gente vai fazer valer. Isso vale para todos, do mais moderno até como já defendi secretário já diante da tropa. Não tem esse negócio. A gente vai proteger aquele que está certo. Eu me lembro uma vez que o coronel Leandro estava passando, eu falei, pô, deixa que eu vou defender o senhor. Eu entrei e defendi. Então, a gente vai defender o que é certo. O que é certo, nós vamos defender e nós estamos aqui exatamente para isso, irmão. Outra sugestão é com relação ao que o doutor Ivante falou. Nós não deixamos de ser policiais. É ruim. Nós não deixamos de ser policiais. Eu gostaria de saber, eu trabalhei no TTC até agosto, mas eu comecei, pô, mas eu estava me aborrecendo, porque é tanta coisa assim, conforme diz, sinista, e que os policiais não desmerecendo os atuais, mas nós estudávamos. Nós estudávamos, para fazer um CFC, um CFS, um CAIS. Hoje, você pega um sargento de tempo de serviço, infelizmente, não estudaram, tem dificuldade de executar certas missões. Aí eu pergunto, por que que nós, policiais militares inativos, RR, nós não somos reformados? Reformado é quando, é o modo de falar, mas reformado é quando ele tem alguma doença. No meu caso, eu sou RR. Também sou RR. É, RR. Então, por que que nós, através da DVP, não temos acesso ao SEI? Quando era muito simples. O policial, eu entro com requerimento lá na DVP, eu não tenho acesso ao SEI. Por que que não cadastra junto a gente, junto a DGTIC, para que nós pudéssemos acompanhar o nosso próprio requerimento, o nosso próprio processo? são coisas mínimas que a gente dá, que a gente municia aos oficiais. Eu fiz isso lá na, quando eu estive na, eu trabalhei na diretoria de orçamento, né, com o chefe do Estado maior administrativo, que foi, que eu cheguei lá, ele ainda era tenente coronel, coronel Neto, depois veio coronel Verônica, enfim, sempre dê essas sugestões para todos os coronéis e nós não temos acesso, a gente tem que estar ligando para a DVP para saber como é que está o nosso requerimento de carteira, de perícia médica e de tantos outros, entendeu? Desculpa se eu me alonguei, é um desabafo. Fazer o seguinte, tudo que tiver uma ideia, o nosso gabinete está de portas abertas, a gente faz ofício pela comissão, os colegas aqui já concordaram, podemos fazer. Senhor? Está anotado aqui, então. Coronel anotou, mas independente disso, passa lá no gabinete, a gente faz pela comissão para que a gente possa ter uma resposta com relação à situação. Está ok, meu irmão? Uma palavra, meu amigo. Primeiramente, agradeço aqui à mesa ao deputado Marcelo Tino, demais parlamentares, aos nossos oficiais e comandantes da nossa nobre comparação. Faço parte do CFS 198, o CFS 198 é o mesmo CFS na qual aos nossos colegas de 92 também participaram para naquela ocasião regulamentarem uma situação por força de ato do comandante-geral. A minha palavra inicia-se da seguinte maneira. Dirijo-me a vossa senhoria aqui presente, parlamentares e oficiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, honrada a corporação, na qual faço parte para cumprimentá-los em nome do curso regular de formação de sargento CFS 198 no que presta o dever da continência a todos. O que nos traz aqui nesta manhã com o objetivo de participar desta audiência pública é com certeza uma resposta que há 26 anos não conseguimos obter. por que razão a promoção do CFS 198 tomou um rumo diverso daquilo que deveria de acordo com o decreto 7766 barra 84 que é o RPP. No ano de 1998 a corporação abre concurso interno com previsão de 250 vagas para curso regular de formação de sargentos onde surgiu o CFS 198 nesse mesmo certame outros cursos de concursos anteriores também participaram amparados por ato comandante geral da época cujo intuito era regularizar alguns óbitos sabidos com aquelas turmas dentre elas o curso de formação de sargentos 84 e também como já disse os nossos colegas do CFS 92 curso de formação de 84 recebeu naquela naquele certame alguns remanescentes naquela ocasião 14 anos 14 anos após realizarem o CFS o CFS de 84 e ao realizarem o CFS 298 foram realocados eu me refiro a turma de 84 realocados a sua turma de origem dando sequência inclusive a matrícula até ao que eu há onde há capitães e majores daquela turma na ocasião em que foram realocados e também feito o concurso só a redação e nesse CFS 92 em 4 de novembro de 98 a corporação promoveu 252 novos sargentos faço parte desse oriundo do curso regular de formação de sargentos promoção esta prevista como já falei decreto 776684 que é do regulamento de promoção de praças sabemos que um concurso interno para sargentos é destinado para preenchimento de vagas onde integrantes de várias turmas que ingressaram na corporação em anos distintos possam participar não havendo até aqui qualquer óbvio que pudesse ser objeto impeditivo como disse integramos uma turma onde participam integrantes de vários cursos de formação de soldados a saber 39 mil no meu caso temos 42 mil 43 45 56 e até uma mais nova da nossa turma 56 mil ainda na ativa entre outros entre os 252 concluentes do CFS 198 no nosso entendimento um fato que merecia uma atenção especial diante diante da iminente ruptura da precedência hierárquica por que porque paralelamente paralelamente vigora o decreto 22 169 de 13 de maio de 96 que trata especificamente da promoção de tempo de serviço diferente da nossa situação porque diferente da nossa situação como já o Paura falou e outros colegas aqui também disseram né nós sentamos numa mesa juntamos um monte de normas de instrução vamos fazer curso preparatório nos dedicamos nos dedicamos a esse concurso interno e no decorrer de toda essa história se deu o que se deu ora continuo aqui a minha fala ora se vislumbra o haver confronto entre dois decretos sem vigor sabendo que em algum momento o curso mais antigo poderá sofrer consequências desastrosas como a perda da precedência hierárquica pois a antiguidade a hierarquia é o que de mais nobre existe numa corporação militar ou eu estou errado ou nós estamos errados o que fazer para que fosse ou para que seja evitado CFS 198 ele teve a sua projeção profissional estagnada é onde eu vou chegar a partir do momento em que não foi invocado esse é o nosso entendimento não foi invocado a redução de intertício de seis intertício de terceiro sargento para segundo sargento de seis anos para três anos porque se houvesse essa redução certamente amenizaria todo esse desgaste todo esse processo de deterioração da nossa carreira né como falei a redução de intertício de seis para três anos como ocorreu aqui eu aqui eu me refiro ao curso de formação de sargento de 2006 o curso de formação de 2006 chegou ao nosso conhecimento que esse curso teve a redução de intertício e com a redução de intertício certamente certamente não houve esse conflito que houve com as nossas turmas eu falo sobre CFS192 ou perdão 98 como também CFS2 né da turma de 92 e esse procedimento essa invocação que não houve ela está aí prevista no RPP está aqui eu estou aqui com o RPP com o aditamento estou aqui com o aditamento do BOLPM 231 de 6 de dezembro de 84 ele diz assim as condições de intertício estabelecido neste artigo poderão ser reduzidas até a metade por ato do governador do estado mediante propósito do comandante geral da corporação ouvido o estado maior do exército objetivando a renovação dos quadros aqui está aqui outro guerreiro eu penso que poderia ter acontecido com as nossas turmas dá licença amigo só falar da presença de um guerreiro também que sempre nos ajuda deputado Rodrigo Amorim mas ele vai para a CCJ comissão importantíssima também mas é sempre um guerreiro que está pronto a nos ajudar obrigado Rodrigo então como foi mencionado como eu mencionei poderia haver neste nosso curso a redução do intertício como prevê o nosso próprio RPP o estatuto o que não ocorreu continuando aqui o nosso certame conforme já mencionado datado de 7 de abril de 98 foi quando a corporação abriu o concurso para o nosso CFS para a formação de terceiros sargentos e também policiais militares remanescentes do CF 8492 esses para realizarem o CFS 298 e esses casos para ajustarem observância da administração pública nessas turmas me referam ao 912 os colegas aqui e na ocasião também os nossos os colegas de 84 como mencionei e ressalta-se que no tempo em que foi tratado junto a esta casa deputado Marcelo Dino recebe? recebe não me diz ressalta-se que no tempo em que foi tratado junto a esta casa em sessão da nossa turma da lei 9482 do 21 com a regularização com a regularização das promoções respeitou-se o regulamento das promoções de prazo sem qualquer redução de intertício ou seja quando eu falo sem qualquer redução coronel eu falo terceiro sargento para segundo seis anos e na sequência de segundo para primeiro dois anos de primeiro para subtenente dois anos se isso tivesse acontecido com essas turmas não haveria esse conflito eu digo até que haveria um meio conflito um meio conflito talvez na primeira na primeira sequência de terceiro para segundo e haveria um conflito ainda haveria um conflito com as turmas do curso especial de formação de sargento mas esse conflito seria sanado a partir de promoção de primeira subtenente nós estaríamos já dando um salto como certamente ocorreu com o CFS de 2006 então na lei 9482 de 2021 nós temos lá de terceiro para sargento se fosse né é me perdoa a colocação por respeitar do RPP para nossa turma em 2004 com seis anos nós estaríamos sendo promovido a segundo sargento em 2006 a primeiro sargento em 2008 a subtenente em 2008 como subtenente nesse ano abriu concurso para o QA 2009 então nós estaríamos habilitados talvez todos possível que não né porque nós temos um processo até chegar a esse ponto mas alguns de nós do CFS 198 estaríamos sim aptos a estar ali para prestar esse concurso no ano de 2009 e isso não aconteceu naquela ocasião se tivesse não aconteceu para que possibilitasse então e nos desse essa chance né para que pudéssemos então sermos hoje oficiais QA da turma de 2009 como disse havendo a promoção dentro do que recomenda o RPP o CFS 1 98 estaria apto a concorrer ao QA 2009 o que não aconteceu não se sabendo até hoje mais uma vez eu pergunto há 26 anos né após a conclusão do curso que de fato se deu para que o concurso interno para curso regular de formação de sargentos um concurso nos mesmos moldes dos sargentos das armas do exército brasileiro tomasse um rumo diverso do que prever seu próprio regulamento fazendo perder a sua precedência hierárquica e a oportunidade de calgar o oficia lá sobre o plano de carreira eu tenho aqui queridos uma palavra para eu encerrar com todo respeito e carinho eu digo não sou contra o plano de carreira que eu poderia ser um desses colegas do plano de carreira mas Deus permitiu que eu lograsse isso no concurso para o CFS 198 mas enquanto houver coronel essa caminhada paralela de promoções dos sargentos enquanto houver isso isso não vai mudar exemplo se for exemplo se viu exemplo se viu com a situação do pessoal de 2006 2006 criaram um caminho para que eles então galgassem lá e não passasse por esse processo quando eu entrei na polícia militar nós entramos na polícia militar os colegas já lembram disso nós trabalhamos com 07 nós trabalhamos com 08 nós trabalhamos com barra 13 com barra 12 com barra 11 como era a promoção para aqueles que não tinham não passavam no concurso para cabo passageiro alguém lembra eu vou lhe ajudar com 29 anos diga 29 anos 29 anos eu vi colegas veteranos cabeça branca chorando emocionado porque com 29 anos botou uma divisa de cabo de cabo no braço eu trabalhava com ele eu dei um abraço nele e me emocionei 29 anos 6 meses ele botando cabeça branca botando uma divisa de cabo no braço 29 anos 29 6 meses corrijam me corrijam colegas ele era promovido a terceiro terceiro sargento ele ia embora com quem como segundo sargento ia para a reserva remunerada deputada deputado como segundo sargento esse era o que nós chamávamos na época de que plano juruna então coronel me perdoa aqui a colocação aos demais oficiais né queria até que eu tenha passado por alguns dos senhores no CFS ou perdão CFO 2002 2003 porque eu fui da SS MAI como major MAI naquela ocasião passei para aquela casa maravilhosa e pude ali dar a minha participação como auxiliar técnico de ensino sobrevetado pela polícia militar como auxiliar técnico de ensino mais uma busca que eu tive mais uma busca que eu tive para que eu pudesse então galgar e ter o meu nome lá é no no quadro de acesso que não ocorreu até hoje mas deixa eu voltar 29 anos repitam comigo cabo 29 e 6 meses terceiro sargento ia embora como segundo sargento plano de carreira decreto 22 169 de 1996 no meu entendimento é um juruna com carinho e respeito que eu digo um juruna aperfeiçoado melhorado e melhorou muito só que precisa fazer algumas ajustes porque não pode confundir com o curso regular de formação de sargentos do curso regular de formação de sargentos ele segue os moldes dos cursos de sargentos das forças armadas o curso de formação de sargentos ele segue os moldes do curso de formação de oficiais ele segue os moldes do curso de formação de oficiais não pode mudar não pode misturar quando se misturou conseguiu se fazer o que juntar o óleo com a água e deu no que deu por isso hoje nós vivemos o CFS198 até hoje até hoje aí aguardando uma solução fomos preteridos preteridos imagine colega Maldonado seu RG Maldonado 41-2002 eu sou 39 mil 4 de novembro 18 de novembro 18 de novembro do mesmo ano a minha turma foi promovida a terceiro sargento eu dias antes 41-2002 a turma de 40 mil a turma vou só pegar o exemplo dele a turma de 40 mil foi promovida depois do Maldonado Maldonado continuava antigo mas foi promovida a segunda já primeiro na frente do Maldonado que só foi promovida a segunda junto com a turma dele como eu fui promovida a segunda junto com a minha turma perdi a minha precedência até para a minha turma obrigado a mesa obrigado a todos eu agradeço agradeço ao senhor pela oportunidade quero agradecer a casa por ter permitido subir mais 10 pedir desculpas que na realidade não deu para acomodar todos os nossos companheiros aqui que gostariam de estar aqui presente e subiu aí o pessoal do CFC não é isso que vai usar da palavra o primeiro sargento Márcio Rosa agora já é um outro caso CFC 2006 eles estiveram lá no gabinete falei não então vamos aproveitar esse barco aí irmão já que quase praticamente a mesma coisa Márcio bom dia bom dia a todos agradecer aqui ao presidente na figura do senhor Marcelo Dino a todos da mesa meu muito obrigado minha continência aos senhores minha continência e meu respeito aos oficiais aqui presentes obrigado por dispuserem aí do tempo dos senhores meu muito obrigado minha continência a todos os irmãos aqui todos os veteranos mais antigos do que eu meu muito muito respeito aos senhores senhor presidente nos anos nos anos de 2004 a 2006 tivemos cursos regulares seriam esses cursos de formação de cabo ou cursos de formação de sargentos esses cursos seriam para o mérito intelectual ou seja a projeção do praça através de um planejamento que a PMERJ construiu o planejado era valorizar através dos concursos internos a ascensão profissional no entanto com a edição do decreto 43411 barra 2012 que versa sobre a alteração dos dispositivos do decreto 22169 já falado algumas vezes aqui nessa casa que trata da promoção de praça por tempo de serviço ora bolas através de greve pressão e movimentos da polícia saiu essa diminuição de intertício o que aconteceu com isso diminuição do tempo e consequentemente os cursos de formação regular foram preteridos ato contínuo em virtude da discrepância criada onde os graduados de curso de formação regular foram ultrapassados por mais modernos pelo critério de tempo de serviço ocorreu a edição do decreto 43455 barra 2012 também já dito anteriormente pelos outros colegas este resolveu parte do prejuízo e gerou outros valorizando apenas o seleto grupo do cfs 2006 que acabou sendo um seleto grupo ele foi um grupo destacado após reunião com o senhor comandante geral a época o senhor coronel eri ribeiro costa filho houve a publicação do bol 027 já dito aqui anteriormente também essa publicação de 8 de fevereiro de 2012 perdão é bol pm 027 de 8 de fevereiro de 2012 porém em virtude de um erro no formato do artigo quinto que tratava decorrência do quadro de acesso ao invés de cursos de formação regular o cfc ficou para escanteio enfim através de uma nova reunião para realizar ajustes foi gerado um processo UPU é 09 33 2500 2012 que tramitou mais de 104 vezes 104 vezes está lá no UPU não sou eu que estou dizendo está escrito onde ficou parado na subsecretaria de carreira e remuneração e desenvolvimento até a data de 18 do 10 do 2013 momento este em que alguns membros da comissão foram buscar informações de por que esse documento ainda parado infelizmente em virtude de um erro cometido pela senhora Mila de Mendonça Freitas analista executiva ID 505050502012-0 alegando ser o mesmo assunto do processo E09 090 0181 de 2014 esse processo tratava dos músicos em momento algum tratou da questão do CFC ela alegando ser a mesma pauta colocou o nosso pra escanteio e arquivou Enfim, a promoção é um ato administrativo Isso consta no RPP O artigo 3º do RPP diz o seguinte A fim de permitir um acesso gradual sucessivo O planejamento para a carreira dos graduados Deverá ser assegurar um fluxo regular e equilibrado Não houve Não houve A partir do momento que houve todas essas discrepâncias Que historicamente eu estou narrando aqui Que temos como comprovar documentalmente Não houve Eu falo aqui a respeito do artigo 4º Da lei 7766 É o RPP novamente Os critérios para a promoção dos praças Inciso 1 Antiguidade Inciso 2 Merecimento Era o nosso caso Inciso 3 Bavura 4 Pós-mortem 5 Tempo de serviço Não é demérito algum Para os companheiros Que em virtude de tempo de serviço foram promovidos No entanto O que nós percebemos aqui É que o inciso 5 pulou Ele foi lá na frente E nós aqui Que estaríamos no inciso 2 Ficamos aguardando Enfim Hoje Falando a respeito de ressarcimento de preterição Como ele pode ocorrer Primeiro tem que haver o reconhecimento do erro Comprovado documentalmente E a gente Está pedindo Através dessa casa Que seja solucionado da maneira mais simples possível Infelizmente Hoje a gente teve que buscar Dessa forma A pressão para poder resolver Mas a gente quer resolver dentro de casa Tem a forma de se resolver isso dentro de casa Como? A promoção nossa Ela se dá através de ato do comandante geral Só tem que reconhecer Aí é a parte mais difícil Reconhecer um erro Que nenhum dos senhores Que hoje estão aqui à minha frente Cometeram Porque não eram os senhores No entanto Alguém Da gestão administrativa Lá de trás Cometeu esse erro E o que a gente está pedindo? Eu vou ler agora aqui A respeito do artigo 17 Que fala do direito do ressarcimento de preterição O inciso 5 Ter sido prejudicado Por comprovado erro administrativo Ora bolas Me perdoem Eu acho que eu acabei de comprovar O parágrafo único Logo abaixo do vigésimo Do RPP Traz o seguinte Todos os que concluírem Com aproveitamento O CFS E o CFC Ouviram bem, né? CFC Meu curso E deixarem de ser promovidos Por falta de vagas Terão resguardados O direito de serem promovidos Na frente Dos que concluíram O curso posterior Não aconteceu isso Não aconteceu isso Infelizmente Uma analista Tratou o nosso caso Como ela achou que deveria E infelizmente A gente gritou Inúmeras E diversas vezes É muito difícil Para o Praça Pemeg Ele conseguir Galgar o espaço dele Ele subir Ele progredir E graças a Deus Naqueles períodos A gente tinha os cursos De formação regular Que sempre nos encheu De orgulho Sempre nos encheu De orgulho Ir lá Fazer uma prova E trazer Aquele Desculpa Eu ter uma batatinha Trazer a batatinha Ali no braço E logo em sequência O que eu vi acontecer Agora eu estou falando Sobre mim Minha turma É CFC 2006 Eu saí cabo Comandava uma patrulha No dia seguinte O colega 65 milhão Foi promovido Legal Parabéns para ele Mudança do decreto Ótimo Passaram-se alguns anos Ele terceiro sargento E eu lá Marcando o passo Cabo Eu não errei isso Não fui eu Que fiz isso Mas infelizmente Não tinha outra alternativa E a gente buscou Todo o mecanismo Que a gente podia A gente foi dentro de casa Buscar a solução A prova disso É o processo Que eu falei para os senhores A gente foi lá A gente comprovou Conseguiu se organizar E neste processo Tem inclusive O impacto da folha Que era ínfimo Perto do que já tinha ocorrido Do CFS 2006 Era ínfimo A turma é pequena Não são tantos E a gente Passou por essa situação Infelizmente Eu vi esse colega Sair segundo sargento E eu cabo Olha Caramba Mas lá atrás Eu busquei Sentar e estudar Acreditando no planejamento Da carreira Que a PEMERG fez No entanto Com todas essas edições E alterações de decreto Eu fui ficando para trás Por conta de um erro Primeiro Na estrutura Quando se coloca Em decorrência Do quadro de acesso Que retirou Porque o CFC Que infelizmente A PEMERG ainda Adota muita categoria Do exército Me perdoem a opinião Do praça velho aqui É um erro Eu não sou do exército Eu sou da segurança pública Sou militar estadual Com muito orgulho No entanto Todos esses problemas Foram acontecendo E eu fui vendo Aquilo acontecer E aquilo vai gerando Uma amargura Uma tristeza E a família Que viu você Sair de casa Mais cedo Porque eram seis meses De curso presencial Para a gente A gente estava lá A gente cumpriu A nossa etapa E só o que a gente Estava pedindo Era o retorno A gente não pediu Nada de mais não A gente só pediu Poxa PEMERG Eu dei a minha etapa Por favor Dê a sua No entanto A gente não teve Essa reciprocidade Então hoje Dez anos após A gente continua Aqui gritando Pedindo ajuda E graças a Deus E a essa comissão A gente hoje Conseguiu estar aqui E conseguir trazer Mais uma vez Essa necessidade De correção Por favor Senhores Por favor Atendam Esse pedido Cumpram O que está previsto Aqui no RPP Por favor A gente não está pedindo Nada de mais Deem isso Para esses praças Que hoje estão aqui Pedindo Com garbo Com disciplina Com hierarquia E com o máximo respeito Que os senhores merecem Deputado Obrigado Márcio Eu fico Muito satisfeito De Eu sou soldado Da polícia militar E hoje Poder estar representando A nossa corporação Com muito carinho Com muito amor Com muito respeito Aos coronéis Aqui os oficiais E assim Quando eu vejo Cada colega Aqui Olha Para alguns Que eu trabalhei Trabalhamos juntos Eu fico Do outro lado Da outra parte Fico contente Porque Eu me lembro Que estava engasgado A questão da promoção Dos prazos E foi uma luta Mais uma luta Que nós travamos No mandato passado Em que quando Quando o coronel Figueiredo Falou que o CAIS Ia liberar Os 6 e 400 E eu me lembro Também que O Apto B Não ia fazer CAIS E aí eu conversei Com ele Bati um papo Firme com ele Falei Não chefe A gente não pode ser Injusto Com os colegas Que realmente Passam por problemas Então a gente Tem que ser Tem que dar auxílio O Apto B Fez o CAIS Hoje Graças a Deus É a promoção Dos prazos Estão avançando Os oficiais Estão engasgados Ainda está difícil A situação dos senhores Eu sei Inclusive Quando a lei Vem para cá Para mais dois anos Eu falo para todos Os oficiais Culpados foram os senhores Que não falaram Se falasse comigo O que iria ocorrer Eu não votaria Os dois anos Sou muito sincero Eu não votaria Os dois anos a mais Porque você atrapalha Aqueles que estão embaixo Então isso é muito ruim E faz com que A promoção Dos nossos colegas Não acontecesse Então para mim É muito satisfatório E o problema Que nós temos hoje É uma coisa Muito debatida Que o Luiz Paulo Fala muito A questão do pacto federativo O problema está em Brasília Nós somos verdadeiras colônias Eu brato muito Nessa tecla também Nós somos colônia De exploração Somos Portugal Ou melhor Brasil Na mão de Portugal Então é o Rio de Janeiro Na mão de Brasília Hoje infelizmente Nós mandamos Uma média De 240 bilhões Por ano De impostos E o que volta Para a gente Uma média De 40 bilhões E aí Aconteceu a questão De estar pegando Empréstimo Empréstimo Hoje nós temos Uma dívida Deve estar Por volta De quase 190 bi E aí diz Que é impagável E aí vem Um regime De recuperação fiscal E aí nós Ficamos da forma Que nós estamos Não era para nós Estarmos discutindo Era para pegar Ter dinheiro Que o Rio de Janeiro Tem condições De poder fazer isso Mas infelizmente Essa questão da dívida Trava muito E nós ficamos Impedidos Na realidade De poder ajudar Então assim É muito triste Quando acontece Esse tipo de coisa E aí muito bem Colocou o amigo Aqui no erro Dos senhores Que aqui estão Mas infelizmente Está na mão dos senhores Poder dar Botapé inicial Para poder resolver isso E assim coronel Eu gostaria de ter Pelo menos uma previsão Porque os colegas Já estão esperando Muitos já morreram Conforme já falei Muitos já morreram Então eu peço Só que dê para a gente Pelo menos um prazo Para que a gente possa Estar levando até eles Lógico que o senhor pode Falar da manhã Depois da manhã Eu sei que não depende Exclusivamente do senhor Mas pelo menos Alguma coisa Para a gente estar levando A gente não pode sair De mais uma audiência pública E acabar em pizza E esquecer Isso aí tem sido Uma coisa muito enfática De todos os componentes Da comissão de segurança Todos que aqui estão E os que não estão O Márcio está Em uma reunião Com o secretário O representante dele aqui Então quer dizer Todos têm sido Enfáticos com isso Ou a gente fala o sim Ou a gente fala o não Mas não pode ficar Em cima do muro Sem uma resposta Sem realmente falar para eles O que vai ser Da vida de cada um deles Então assim Eu gostaria Peço de forma muito humilde Pelos colegas Que possamos dar uma resposta Para eles Que eles não fiquem Nessa expectativa Como o colega colocou aqui Vitíligo Todo mundo sabe Por que que acontece E avança Aquela questão do nervosismo E tantas outras coisas Então nós estamos aqui Para somar força Bem Ah sim Para a Merge Boa tarde a todos Subterrante Marins O ofício Eu queria Então ainda ganhando o senhor Sobre essa questão do ofício A resposta Virou uma ceia A ceia está em sigilo Isso A sobre a situação atualizada O que nós vamos fazer Na realidade A gente fazer um novo ofício Perguntando E pedindo uma solução Com relação a isso Partindo da comissão de segurança Não vai partir mais do meu gabinete Vai partir da comissão de segurança Vou conversar com o Márcio Foi deliberado aqui Por todos os deputados aqui Concordando com isso Então já nos ajude Já vamos lá Vamos fazer isso aqui Até para lembrar a gente Vai lá no gabinete E aí vou A gente vai Vou solicitar ao Márcio E vai ser Todos os deputados aqui pedindo Está ok Passar a palavra Ah está Vamos fazer pela comissão Entende por que eu estou Estou fazendo isso Eu não quero trazer os olouros para mim Então meus amigos Eu peço então Coronel O senhor que possa Nos dar Depois de conversar com o senhor Para que eu possa dar uma resposta E Não havendo Não Não havendo mais nada a tratar Eu agradeço a presença de todos Peço desculpas Aqueles que não puderam subir A próxima Se nós tivermos Vou pedir para que seja feito No plenário Ou seja lá no Tiradente Ou aqui Para que realmente todos possam Estar presentes Como foi feito Das outras Das outras vezes Com relação ao Projeto de lei autorizativa Está bom gente Muito obrigado Obrigado a todos os oficiais Que aqui estão Obrigado a vocês Eu espero hoje Vocês não estão saindo com uma resposta Mas podem ter certeza de uma coisa Vocês estão saindo com Com uma certeza De que nós estamos junto com vocês E que vocês vão ter resposta Em nome de Jesus Obrigado a todos os oficiais E que vocês são Que vocês vão ter